Nota que fute de volta hein galera, venho trazendo informações, novidades aí sobre o PES 2021 Muita galera aí tá tentando procurar bastante informações, querendo ver as novidades Porém a Konami não soltou ainda nada oficial Porém fãs estão fazendo artes, cutscenes, modes aí pra gente estar vendo né Tendo sugestões que quem sabe a Konami abraça alguma delas Eu já mostrei aqui num vídeo anterior algumas faces e também mostrei modes de cutscenes feitas pelo Durandil Ele trouxe novamente aí mais cutscenes principalmente pro modo offline né, com a Master League e o Rumo ao Estrelado Então vamos dar uma olhada nessa cutscene Vamos ver aqui Então a cutscene do Griezmann sendo entrevistado como se ele fosse um novo jogador chegando Num time né, então isso aí seria muito legal pra um Rumo ao Estrelato Ou até mesmo pra Master League quando a gente contrata algum jogador né Então olha que sensacional cara Vários ângulos, vários repórteres, tudo em cima ali do Griezmann Fazendo perguntas e tudo mais Então isso aí é algo que a Konami poderia sim colocar e inclusive colocar pra gente fazer perguntas ou perguntas Ou então responder, se a gente for o Rumo ao Estrelato né Ou então o próprio jogador responder, fazer alguns questionamentos Fora o que a gente já tem aí na Master League que a gente tem a entrevista coletiva Colocar alguma coisa assim pros jogadores e ampliar né, não deixar muito repetitivo as conversas Seria um trabalho árduo aí pra Konami, mas eu acho que ficaria um resultado bem interessante Depois a gente tem o outro Outro de entrevista aí Esse daí seria do treinador né Não mostrando lá naquele palco que a gente tem Aquela sala de entrevista coletiva Mas mudando aí um outro cenário Com outras perguntas Que você achou de empate Ah, a gente teria que ter pegado com os três pontos Não foi um resultado ruim Isso tem no FIFA, no modo carreira E isso seria muito interessante ter aí no PES Isso aí eles pegaram Com certeza que o Rio aí pegou diretamente do FIFA Aí ele falando sobre a saída do Pogba Isso aí também tem no FIFA Quando vocês tem alguma coisa pra falar sobre algum jogador As entrevistas coletivas vão ali E os repórteres fazem essas perguntas pra ti Tu tem que responder o questionário aí Essas perguntas Em uma seleção objetiva ali né Então cara, isso seria muito interessante Se tivesse aí no PES 2021 Com certeza, com certeza A Konami deve tá olhando tudo isso daí Porque tá gerando uma comoção gigante Isso aí no Twitter É o Twitter do Durandio É Durandio67 Quem quiser seguir ele aí Pode seguir o cara E também temos aí manos Novos layouts para o PES 2021 Que ficou muito maneiro Eu vi no Twitter do Kini Underline Art Podem seguir lá se vocês quiserem Olha que sensacional esta imagem Jogando o B... O... Play is Belive Jogar é acreditar Cara, sensacional Olha isso O template ali O layout Tudo do Messi Depois tem na outra página As novas cartas ali Cartas da Euro Cartas da Match Day Cartinhas com uma cor diferente cada um Um layout muito, muito da hora Bem inspirado aí no FIFA também Cara, o que eu digo assim Ah, o FIFA Tu prefere o PES ou o FIFA Mas por que tu gosta de pegar os elementos do FIFA? Cara, eu gosto dos dois Porém, eu sei que tem elementos no PES e no FIFA Que um pega do outro Então são coisas que... É pra ficar um jogo bom, entendeu? Então o PES poderia sim pegar elementos do FIFA Como já pegou em outros jogos E como é isso que a gente tá vendo hoje aí, né? De ter cartas Mais cartas especiais Além de já ter no PES 20, né? Mas ter mais cartas especiais E também com esses layouts Mais modernizados Aí temos aí então Um layout do plano de jogo No MyClub Com umas setinhas muito mais aparentes Os jogadores com umas cores mais vivas Claro, isso é um fã que fez Mas eu acredito aí que a Konami Possa estar de olho aberto Pra esses lances aí Esses... Essas... Esses... Layouts Esses templates Essas sugestões Que estão surgindo aí pelo Twitter Beleza? Galera, se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Que não vai se arrepender Vai ter muito mais informações Vídeos sobre o PES 2021 Aqui no canal E lembrando, galera A gente sabe que o modo online É o importante É o principal ponto Que a Konami tem que melhorar A gente sabe disso Mas não temos ainda Novidade sobre isso E por mais que a gente fale Comente Sugira A Konami já está sabendo Então se tiver uma informação Deles A gente vai trazer aqui Beleza? Então é isso aí Like no vídeo Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E pra vocês terem Mais recomendações De vídeos Relacionados ao PES 2021 Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui